Eu acompanho a política de Santos desde a década de 80, participei como coordenador da campanha do Oswaldo Justo, em 84, quando Santos retomou a autonomia, e de fora da política acabei me indignando com esse grupo político que está há 20 anos no poder, com as práticas políticas nacionais. Eu sempre fui convidado para ser candidato desde 88, ou a vereador ou a prefeito, em todas as eleições e nunca aceitei. Nessa eleição eu decidi aceitar o projeto do PDT por dois motivos. Primeiro porque a condição nacional é diferente e a impressão que eu tenho é que a política passa a ser decente, passa a ser um campo de pessoas éticas a partir do desvendamento do esquema de propina, de campanhas eleitorais. E segundo porque a cidade de Santos está precisando resgatar tanto a parte de cuidado do cargo de prefeito, a gente vê o Gonzaga com mato, com calçadas esburacadas, com iluminação precária, a zona noroeste alagando, os incêndios se multiplicando, como também a dimensão política do cargo. Nos últimos anos a gente vê um governador vir aqui, inaugura uma maquete de uma ponte, num problema dramático que atravessia Santos-Guarujá, que incomoda muito a vida das pessoas, e o prefeito de Santos fica calado. Vem um secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, fala que as mortes por assaltos no imigrante são pontuais e o prefeito de Santos fica calado. Então acho importante resgatar tanto a dimensão de cuidado da cidade, como também a dimensão política do cargo de prefeito de Santos. Eu aprendi essa dimensão de dignidade do cargo com Oswaldo Justo e eu acho que o que dá essa dimensão de dignidade ao cargo é você saber representar os eleitores que escolheram você. No primeiro dia de governo a gente vai apresentar um plano de contingenciamento contra catástrofes, que a cidade está precisando desse plano. No incêndio do local frio, no incêndio da ultracargo, nas ressacas na ponta da praia, a gente viu a população desorientada. Segundo, um programa de corte, de enxugamento de gastos rigoroso, frota de veículos, celulares, conta de um milhão, mais de um milhão por ano, da Vivo, secretários adjuntos, aluguéis altos e desnecessários. Então nós vamos cortar esses gastos para poder aplicar nas prioridades, que são uma reorganização do sistema de saúde da cidade e na drenagem da zona noroeste, que a cada chuva inunda e prejudica muito a vida das pessoas. Vamos também investir fortemente em educação, tornar a educação da cidade adaptada para uma cidade bilingue, com atividade portuária e capital brasileira do turismo de negócio. A postura do prefeito de Santos em relação à metropolização como cidade polo tem que ser uma postura de humildade e não uma postura de arrogância. É evidente que precisa ser repactuado, por exemplo, a remuneração, precisa ser repactuada a remuneração do serviço de saúde. A gente percebe que as ligações de Santos com o Cubatão pelo sistema Anchete Imigrantes, que também para São Paulo e ABC, com o Guarujá pelo sistema de Balsas, com o São Vicente pelo José Menino e Itararé, estão todas esclerosadas. É todo dia de manhã congestionamento, todo dia no final da tarde congestionamento. São trabalhadores, estudantes, são pacientes que perdem o horário, que são prejudicados por isso. A carga de movimentada no porto triplicou nesses últimos 20 anos, com esse mesmo grupo político no poder, e nada foi feito, o sistema viário e rodoviário continuam igual. É curioso o resultado dessa pesquisa, porque Santos tem recursos investidos na saúde, 600 milhões por ano, mais ou menos, quase 30% do orçamento de 2 bilhões arrecadado, e tem os prédios, os equipamentos de saúde, as unidades de pronto-socorro, os hospitais, os ambulatórios. Isso aí precisa ser reorganizado, a preocupação da população tem razão. Santos tem menos de 25% da população atendida, atendidos pelo programa de saúde da família. Para a grande tem quase 100%. Então, esse investimento nesse programa desafoga as unidades de emergência e urgência, e desafoga o sistema ambulatorial. Aí a gente consegue dar rapidez e agilidade na consulta, hoje a consulta demora muito, e rapidez e agilidade também, usando para essa vocação, o Hospital dos Estivadores Novos, para o exame que complementa o diagnóstico feito na consulta ambulatorial. O primeiro edifício é dimensionar a caixa preta que a gente vai encontrar. Fala-se em dívidas de 120 milhões de reais com empreiteiros e fornecedores, tem gente que fala até em 250 milhões. Mas a gente já falou que a prioridade, primeiro dia de governo, é enxugamento de gastos. Tem muito desperdício. Nosso lema, o nosso foco é desperdício zero, cortando aquelas despesas que a gente entende como supérfluas, e que eu respondi na primeira pergunta, e aplicando nos serviços e nas obras que a cidade precise, que são prioritárias. A drenagem da zona noroeste, a ligação com as outras cidades que a gente já falou aqui. Tem muita gente que fala assim, a ajuda do Estado não dá para fazer mentira. Nesses mesmos 20 anos em que os problemas em Santos se acumularam, em Praia Grande eles foram resolvidos. E o orçamento de Praia Grande é muito menor do que de Santos. Via Expressa Sul, urbanização da Ola, Hospital Irmã Dulce, e agora a conexão da Ayrton Senna com a Imigrantes. Legenda Adriana Zanotto